Esse Seu Jeito Desperta meu desejo E inflama minha alma E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto Esses Seus olhos me decorram Como se fosse a madrugada Me cobrindo com Seu ânculo E eu me envolvo de pecado Desejando em pensamento Teu amor que eu quero tanto E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto Esses Seus olhos me decorram Como se fosse a madrugada Me cobrindo com Seu ânculo Me cobrindo com Seu ânculo E eu me envolvo de pecado Desejando em pensamento Teu amor que eu quero tanto E fico navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto E fico navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto Sem falar o que sinto Te desejando em silêncio Te desejando em silêncio Obrigado.